E aí jovens, beleza? Antes de começar esse vídeo, mano, dá uma inscrevida no canal desse cara assim ó Bnerd é um novo parceiro do canal Vem aqui, ativa em todas as notificações Eu juntei todas as informações mais possíveis pra fazer esse vídeo Sobre esse episódio de Flash que vai se chamar A Morte da Força e Aceleração Será o episódio 14 da sexta temporada Se você quiser saber as notícias mais atuais, acompanha esse vídeo E aí jovens, beleza? Pedro aqui novamente no canal Arrowverse Brasil E hoje eu tô pra falar pra vocês sobre essa promo do episódio 14 da sexta temporada de The Flash Se você gostou da ideia, já vai deixando o like, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Temos o retorno do Wally Nesse episódio, a gente vê o Wally na promo voltando E recentemente, uma entrevista na TV Line O produtor afirmou que o retorno do personagem será muito emocionante Ele disse que o ator ficou muito empolgado com a notícia Com uma nova perspectiva que será dada ao Wally A gente pode chamar ele até de novo Wally West Mano, parece que vai cair muito bem Porque o Wally vai ser que nem ele nos quadrinhos Só não é ruivo Vai ser a versão, tipo, negra dele Que é demais, mano Se eles explorarem o personagem, fica incrível E pelo que parece, essa promo ele não veio apenas visitar a família Ele veio avisar o Barry que algo está esquisito com a força de aceleração O Barry já tinha sentido isso Mas o que o Barry fez? O Wally ainda pergunta pra ele O que você fez? Será que o Barry viajou no tempo? Fez alguma coisa? Cagou a linha do tempo? Será que isso tem a ver com o episódio final do 13? O Flash Reverso apareceu para o Nash E disse, ele está vindo E ele está vindo Seria se referindo ao próprio Flash Reverso Ou ao próprio Godspeed Seria o que? Muitas teorias, muitas especulações Mas a morte da força de aceleração Pode ter a ver com as HQs Que tem uma HQ que originalmente é a organização secreta Que está nessa série Na sexta temporada Estudam a força de aceleração E tentam criar um velocista próprio A gente já viu vários Godspeeds Na primeiro episódio dessa sexta temporada E também na temporada passada Vemos um no futuro E os caras estudam a força de aceleração Para criar um velocista tão rápido quanto o Barry Tão rápido quanto o próprio Flash Porque eles vendem meta humanos E fora que eles precisam né Para dominar tudo Será que eles estão estudando? Será que isso está estragando A força de aceleração verdadeira? Tem gente que falando até que o zoom vai voltar Não sei Eu não sei Talvez o Black Flash Se encaixaria aí Ou a própria força de aceleração negativa Do Town está fazendo isso Bom Vamos especular Mas Para mim isso tem a ver até com o Godspeed Por conta dessa Essa Coisa aí Das fotos vazadas De tudo aparecendo Sabe Vazou foto do episódio 18 Mas ele pode aparecer antes O Godspeed E é quase confirmado Que ele é o vilão dessa temporada Junto com essa organização secreta Bom Eu posso estar até enganado né Mas beleza Eu creio Mano Eu creio que vai ser assim O Godspeed mesmo Deixa a sua avaliação Comente o que você achou dessa promo Eu gostei do retorno do Wally Obrigado Falou Obrigado